Vai, menina! Vem ser tá gostoso no meu pau de chocolate Passe na pica, na pica ela bate Passe na pica, na pica ela bate Pode ficar à vontade Vai, menina! Passe na pica, na pica ela bate Pensei tá gostoso no meu pau de chocolate Pensei tá gostoso no meu pau de chocolate Pensei na pica ela bate Pensei na pica ela bate Pode ficar à vontade É o terror do Youtube É nóis